Essa é pra mozada remexer até o chão, beleza? Eita, simbora Marco Bahia Eu quero ver você dançar e você vai mexer, viu? Bora, bora Eita, sucesso do forró, nós aí, ó A música é nova, viu, TJ? Eu quero ver você dançar e eu quero ver você mexer Vem com o Corrado Boy, se você também aprender Eu passo para lá, eu passo para cá Atire o lino da guitarra, é fácil de pegar Eu quero ver você lançar e eu quero ver você mexer Vem com o Corrado Boy, se você também aprende E meus parceiros para lá, meus parceiros para cá Atire o lino da guitarra, é fácil de dançar E mexendo vai, e mexendo vem No brilho de umametre para que vem bailar também E mexendo vai, e mexendo vem Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer Eu passo para lá, eu passo para cá, eu tiro o lino da guitarra, é fácil de pegar Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer Eu passo para lá, eu passo para cá, eu tiro o lino da guitarra Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer Eu passo para lá, eu passo para cá, eu tiro o lino da guitarra, é fácil de pegar Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer Eu passo para lá, eu passo para cá, eu tiro o lino da guitarra, é fácil de lançar E eu mexendo vai, eu mexendo vai, no meio de um recado e vem bailar nelê E eu tô sendo vai, eu tô sendo bem, vem com corra voz e não tem pra ninguém E eu mexendo vai, eu mexendo bem, vem com corra voz e não tem pra ninguém Eu quero ver você não só, eu quero ver você mexer Eu mexendo com corra voz e você vai aprender Eu passo para lá, eu passo para cá, eu tiro o lino da guitarra, é fácil de pegar Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer Eu mexendo vai, vem com corra voz e você vai aprender Eu passo para lá, eu passo para cá, eu tiro o lino da guitarra, é fácil de pegar Vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto